Serão cerca de 800 toneladas de pedras grandes e pequenas para tentar conter a erosão da ponte da rua da divisa no setor Jaó. Depois vem o concreto. É mais uma obra. Toda semana tem problema por aqui, segundo os moradores. É comum, quatro, cinco vezes por semana, a via ficar interditada por caminhões que não conseguem trafegar por aqui, que estragam e ela não tem uma caixa capaz de receber ou de suportar o fluxo de veículos que passam, que acessam por aqui. A Argemiro mora nesse condomínio. Antes, ele disse que tinha uma placa que limitava o peso dos veículos que passavam por aqui. Mas a região foi crescendo, o tráfego aumentou e o aviso sumiu. A própria ampliação que ocorreu do aeroporto, a instalação do condomínio Parque Jaó, do qual nós somos moradores, Tudo isso, a implementação do Tribunal de Contas do Estado, do campo de treinamento do Vila Nova, o próprio viaduto de acesso à Secretaria de Obras do Estado. Então, uma série de estruturas foram criadas e a via nunca foi adequada a essa condição de tráfego. Resultado, a rua não suporta veículos pesados em grande quantidade. Uma obra da Infraero também teria assoreado a nascente, segundo os moradores do setor Jaó. Os responsáveis pelo reparo da pista dizem que na última sexta, a bacia de contenção da empresa não comportou a água da chuva, que acabou causando a erosão. Estruturalmente, a pista não foi comprometida, foi só a cratera mesmo que aconteceu. É mais um problema visual mesmo, aqui a gente vai conseguir recuperar essa erosão. Após isso, liberaremos o tráfego e o pessoal passará o mais rápido possível. Os avisos de impedimento de trânsito estão mais perto das obras. Por isso, muito motorista que vem pela BR e não sabe do problema, acaba tendo que retornar. Alguns se irritam e passam mesmo com a proibição. Todos os bloqueios são feitos com o intuito de preservar a vida dos nossos condutores. Nenhum bloqueio é feito aleatoriamente. Por isso, a gente pede o apoio da população que, ao deparar com um desses bloqueios, que respeite. Os moradores da rua da divisa estão se sentindo ilhados. Isso porque supermercados, farmácias, padarias, ficam todos do outro lado de lá da ponte. Sem ter como atravessar, eles precisam ir até a BR-153 para ter acesso ao Jardim Guanabara ou então ao setor universitário, um percurso de no mínimo 4 quilômetros a mais. Já do outro lado da BR, no Conjunto Caissara, a travessia sentido Santo Hilário está interditada também por causa de erosão. Mas o trabalho já foi concluído e o trânsito deve ser liberado nesta terça-feira. Voltando à rua da divisa, os moradores só veem duas alternativas para reduzir os problemas na ponte. Ou nós deixamos a via compatível com a condição de veículos que ela foi preparada para receber, que é só veículo local, veículo que a gente chama de passeio, ou adequação à sua condição de tráfego. Eu, particularmente, acho que essa última é a mais adequada, visto que ela está inserida na maia viária de Goiânia, inclusive como uma via de ligação. Então, para mim, é imperativo a necessidade da duplicação da via, da adequação às condições de tráfego que ela vem recebendo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.